Olha aí o Rio Jacuípe galera, tá beleza? A riqueza do Nordeste aí, ó. Muita chuva, graças a Deus. Olha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí